Que eu queria desvendar um dos grandes mistérios da internet para esse. É. Não podia deixar de falar isso quando eu te encontrasse. Qual é? Pra quem foi a famosa tweetada, vai te fuder, eu não dependo de ti. Cara, tu ressuscitou, mano. Vai é te fuder, vai te fuder. Pra quem foi essa resenha, mano? Foi pro vizinho, mano. Não, na verdade foi pros torcedores. Ainda era meu primeiro ano, acho que era meu segundo ano de profissional, pô. E aí, mano, eu acho que o Remo... Mano, era o jogo do Remo. Muito bom isso aí, caralho. Hã? Muito bom isso aí. Mano, era o jogo do Remo, e aí... Mano, os caras jogaram fogo, acenderam o rojão, o pessoal remista da rua de casa, mano. Mano, na frente de casa, mano. Porque na rua de casa a maioria é remista, mano. Quando eu reparo da rua, mano, era dois times do Remo e meio do Paissandu. Pode crer. Então era mais remista, mano. Sabia o cara, jogava no Paissandu, nananá. E aí, mano, aí teve um clássico anterior que a gente ganhou, mano. Chegava na rua de casa, buzinando tudo. Aí, mano, eu acho que era Copa Verde, não sei, o jogo da semifinal que eles ganharam. Mano, eu fui pra casa. Isso, foi Copa Verde, pô. A gente ganhou o jogo de 2x0. E aí, na volta... E aí, eu fiquei suspenso. E aí, foi até o gol do Dada. O gol do Dada. Eu tava suspenso esse jogo. A da média encostou o Dada. Aí, eu acabei e fui lá pra casa, mano. O pessoal da rua, mano. Rojão. Mano, na frente de casa, uns 5 minutos, mano. E aí, mano, na época, o Instagram nem era bombado como era, mas Twitter. Aí, mano, os caras acham me xingar, nananá, vão embora, eliminado, nananá. E os fogos lá na frente de casa, sabe? Aí, mano, eu soltei. Cadê, tá mil graus? Mano, eu soltei, mano. Mano, depois que eu soltei, mano, bateu o arrependimento, mano. Aí, mano, eu logo excluí, mas, mano. Já atinhei o print, já. Já atinhei o print, mano. Ih, já era, mano. Mas, assim, foi mais pro pessoal da rua de casa do que pro geral, da torcida e tudo mais. Porque, mano, os caras são muito chatos, mano, da rua. Muito chatos. Mas também quando a gente ganhava, mano, também tirava. Tirava salto. Aí, era os caras que eu tuitava pra ti, né? Aí, ficou famoso aí. Ficou famoso. E aí, mano, dos jargões preferidos do pessoal da internet. Vai aí, como é? É a figurinha, porra. Vai aí, tipo, como é? É tipo, eu não dependo de ti. E aí, tipo, eu não dependo de ti. É isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma